A CIDADE NO BRASIL 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 E daí a gente foi subindo, eu subi profissional, depois ele subiu e a gente sempre teve uma amizade legal, mas agora que a gente fizemos a recuperação juntas, criamos uma amizade ainda maior e é um menino que vai fazer muita falta para mim e estou muito feliz de ver ele bem também. Eu operei dois dias depois que ele, mas a gente teve o mesmo processo, a gente dobrando a perna, sentindo a mesma dor e um olhando para o outro falando, vamos, isso vai passar. E graças a Deus passou esse tempo, a gente começou a fazer academia, um dia que um não estava bem, o outro estava bem, um dava força para o outro, então acho que isso foi muito bacana, eu ia na casa dele, ele ia na minha, então a gente se tornou bastante amigo e eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele na minha vida. Dizer que o Santos está sempre no meu coração e sempre esteve, como eu disse, passei momentos espetaculares aqui neste clube e agora é mais uma coisa que aconteceu, o carinho de todos deste clube, da torcida desde quando eu cheguei, sempre me mandando mensagem e dizer que o Santos sempre vai estar no meu coração, agradeço todo mundo, aproveito essa oportunidade para mandar um beijo a todos e agradecer toda a diretora, toda a diretoria, todo o departamento médico, mais uma vez o Thiago, Avelino e o Rafael, que foram quem ficaram comigo esse período todo e foram espetaculares e merecem todo o crédito. Sempre quando eu jogava aqui eu dizia que às vezes aparece a gente no campo, né, sendo campeão, levantando títulos e fazendo defesas ou alguém fazendo gols, mas o mais importante é essa estrutura que nós temos por trás, porque sem eles não seria possível.